Meus amigos, hoje eu voltei para poder pedir a todos vocês para continuarem ajudando a compartilhar o vídeo que nós enviamos para o presidente Bolsonaro e eu vou dizer para você o porquê desse constante pedido desse compartilhamento. Atualizando primeiro o vapor. Você lembra que eu falei que tinha uma outra reunião, dia 25? Teve. Eu fui convidado? Também não. É claro que não ia, depois de tudo que eu falei, do que eu postei, eu não iria me convidar mesmo. A reunião aconteceu. Foi resolvida alguma coisa? Não. Então vamos colocar a situação à parte. No mês de maio, o presidente do IEFA foi mandado embora pelo governador. Foi-se então, ele já era um indicado, foi indicado agora uma outra presidente para o IEFA, uma arquiteta. Resumindo, ela pediu mais tempo para olhar. Então o que vai acontecer? Zero. Vai voltar e estaca zero. Tudo é estaca zero porque ela pediu tempo, porque ela não conhece o processo. Então nós vamos voltar e ficar no seco. Antes estava parado na água, agora nós estamos parados no seco. Então por que eu faço esse pedido e estou insistindo tanto? Primeiro, vocês já viram falar naquela história da cabeça de burro enterrada? O interior fala muito isso. Olha aquele lugar lá, aquele comércio, nada vai para frente, tem uma cabeça de burro enterrada ali, aquela cidade não anda, parece que tem uma cabeça de burro enterrada nela. Vamos lá, vamos falar da nossa. Vocês têm ideia de quantos deputados foram votados na última eleição aqui? 245 deputados em uma cidade desse tamanho. O mais votado teve 1.600 votos, que é daquele outro partido lá do Nove Dedo, de 1.600 votos. O segundo teve 1.400, depois foi 30 votos, 40 votos, 1 voto e tal. O que é isso? Dispersa. A cidade não tem uma relevância política, não tem uma liderança política. Como é que ela vai reivindicar alguma coisa para o vapor? Por isso eu mandei o vídeo direto para o presidente. E estou tentando com os amigos fazer com que esse vídeo chegue até o presidente ou até perto dele. Agora mesmo que não chegue, que ele é uma pessoa super ocupada, com uma série de problemas, pelo menos as pessoas ficam sabendo o que está acontecendo. O vapor está aqui no seco, voltou a estaca zero, não tem ninguém aqui com flash, porque o vapor não dança, o vapor não canta, o vapor não recebe flash de luzes. Tem pessoas que olham esse vapor aqui e acham que é um barco, velho. Isso aqui é uma história. Tem que colocar assim, isso aqui é uma história. Isso aqui não é um cantor de pagode, não é um cantor gospel, não é nenhum artista. É uma história de uma cidade, de uma navegação do Rio São Francisco. Então, meus amigos de Pirapora, Piraporense, vocês que amam esse vapor, amam o Rio, que tem pelo menos aquilo no coração um pouco da história, me ajude a compartilhar esse vídeo. Aqui no alto está o link, e eu vou deixar no fim do vídeo também, o link com o vídeo para ser repassado. O vídeo que você vai repassar é o que eu vou deixar no fim, que muitos já viram, aquele onde eu peço socorro ao presidente. Vamos fazer isso? A gente vai tentando, uma hora dá certo, quem sabe. Ficar com a bunda sentada na cadeira, eu não vou. Não é meu estilo e nem minha personalidade. Eu, quando tenho que fazer, eu pego e faço. Um abraço a todo mundo e muito obrigado. Um abraço a todos.